Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia e no vídeo de hoje, dando continuidade à série Mostrando Minhas Plantas, quero mostrar para vocês aqui a Lirióps. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Essa Lirióps, que eu achei no lixo, era uma tolceira grande, porém estava bem feia, bem danificada. Eu trouxe, dividi toda a tolceira, retirei as mudas que estavam melhores, mais bonitas. Depois, plantei cada mudinha em um copinho descartável, rapidamente elas começaram a rebrotar. E aí, quando eu fiz essa jardineira, eu coloquei ela aqui, fazendo a bordadura. E aí, cada mudinha, olha só, quando eu plantei ela era isso aqui. Aqui, é uma muda. Aí, ficou assim, as mudinhas. E agora, cada mudinha já virou uma tolceira. Olha como está, está bem bonita. Eu fiz a poda nelas no inverno, poda drástica. Elas estavam precisando de poda, estava com muita folha seca. Então, eu podei. Rapidamente, elas rebrotaram. Essa daqui, que é a tolceira menor, é a que pega menos sol. Olha, porque essa jardineira fica só o pleno aqui na minha calçada, pega o sol da manhã. Porém, essa daqui, não pega o sol de manhã. Ela pegaria só o sol da tarde. Mas, como eu tinha um cipó de São João aqui na cerca, ela não estava pegando sol. Olha. Ela é a única que não desenvolveu muito. Mas, ela também é a única que nasceu. Essa muda aqui, ó, verde. Olha que interessante. Todas elas são variegatas, mas essa daqui nasceu uma tolceirinha toda verde. Ela dá uma florzinha branca, sem muito valor ornamental, porque ela é uma planta cultivada pela beleza da folhagem. Olha, muito, muito bonita. Pode ser utilizada ali como bordadura de canteiro, como forração. Em vaso também fica muito bonita. Pode ser cultivada a meia sombra também, porque ela vai muito bem. É uma bela planta, que com certeza vale a pena cultivar aí. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o cipó de São João. Eu fiz a poda nele recentemente. Ele cobria aqui, ó, toda a minha cerca da frente. E eu fiz a poda. E ele já rebrotou aqui, ó. Bem forte. Olha que lindas as folhas. Cipó de São João é uma planta que, até mesmo sem a flor, ele é muito ornamental. É uma trepadeira, tem o uso medicinal também. As folhas, as flores, tudo nela é medicinal. Já fiz vídeo falando sobre essa planta. Ela floresce no outono e inverno. Eu vou deixar a foto das flores dela aqui, para vocês verem. Olha. Mas, cresce muito rápido. Faz pouco tempo que eu fiz a poda. E ela já está enorme, ó. Está muito bonita. Também uma planta muito rústica, de muito fácil cultivo. Essa o Silvano trouxe lá da empresa onde ele trabalha. Que, em volta da cerca da empresa, tem dessa planta. E ela nasce mudas por semente para todos os lados. Para vocês terem uma noção. Eu não plantei, mas as sementinhas caíram, né? Olha. Nasceu, ó. Aqui, ó. Tem uma. Tem outra muda aqui. Aqui, ó. Cheio de mudinhas. Olha. A quantidade de mudinhas. Ó. Nasce muito fácil por semente. Olha lá. Não sei se vai dar para vocês verem. Está escuro. Aqui, ó. Cheio de mudas. Ó. Aqui. Ali. Muito, gente. Quando a gente cortar a grana aqui. Essas que estão na grana. Já serão cortadas automaticamente. Mas, essas daqui do canteiro. Muitas. Eu vou deixar crescer um pouquinho. E vou tirar. Porque é sempre bom aproveitar as mudinhas. É uma linda planta. Com certeza, vale muito a pena cultivar. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa agave. Está muito bonita. Olha. Está bem grande, ó. Plantei ela aqui pequena. Essa agave. Eu. Eu encontrei. Em uma calçada. A planta mãe floriu. E as agaves, quando florescem, soltam muitas mudas na haste floral. E aí, tinham mudinhas espalhadas por toda a calçada. Eu trouxe uma. Ainda bem pequena. Plantei em vaso. De acordo, ela foi crescendo. Eu passei ela para cá. Está bem bonita. Está bem grande. Já tirei mudinhas dela, porque ela vai dando mudinhas, assim, na base da planta mãe. Olha. Tem um aqui, ó. Está vendo? Ela vai dando mudinhas na base da planta. E eu tirei um. Já estava já grande. Quase do tamanho dessa. Aí, eu não tinha onde colocar. Dei de presente para a minha vizinha. É muito bonita essa planta. Ela tem um detalhe aqui, ó. Na folha. Olha só. Não sei se vocês vão ver por causa do sol. Mas, olha o desenho dos espinhos aqui, ó. A folha de baixo marca a folha de cima. Fica o sinal dos espinhos aqui, ó. É bastante ornamental. Muito interessante. Ela tem espinhos em toda a lateral das folhas, olha, dos dois lados. E tem também um espinho aqui na ponta. Um espinho bem agressivo. Bem agressivo mesmo. Mas, é uma planta também de muito fácil cultivo. Sem muita exigência de água, de adubação. Bem rústica mesmo. Vale a pena cultivar aí. Se você tem espaço para ter uma agave, é uma planta que vale muito a pena. É bastante ornamental. E aqui, vou mostrar para vocês a minha saritéia. Que também fiz a poda recente. Ela cobria aqui, ó. Toda essa cerca. E podei no mesmo dia que podei a cipó de São João. E ela já rebrotou aqui com muita força, muitos brotos. É uma trepadeira que também cresce muito rápido. Essa planta eu adquiri no viveiro aqui da minha cidade. Paguei R$10,00 na muda. Ainda pequena. Olha. Mas ela é muito linda. Eu vou deixar a foto da floração dela aí para vocês verem. Olha. Muito bonita. Muito rústica também. É uma planta que não exige adubação. Não é exigente com água. Mas é muito fácil de ser cultivada. Já fiz vídeo mostrando para vocês aqui na minha cidade, na igreja. Tem uma pérgola com essa planta. Muito bonita. E foi lá que eu vi a primeira vez. Achei linda. E aí procurando, né, nos viveiros da cidade, eu encontrei, né, a muda. E imediatamente eu adquiri, porque é uma planta muito linda. Ela é bem espaçosa. Tem que ter muito cuidado aí. Se você não tem muito espaço para deixar ela crescer, tem que fazer poda com frequência, porque ela cresce muito rápido. Porém, é uma planta muito rústica, muito bonita. Para cercas, pérgolas, aí fica excelente. Linda mesmo. E se você não tem espaço, mas quiser cultivar, ela vai bem também em vaso. Coloque um vaso grande, põe uma treliça para ela se apoiar. E dá para cultivar também. É só manter a poda que ela vai muito bem. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada pela companhia. Se você não viu o vídeo anterior, dê uma passadinha lá para ver. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveita e clica aí nessa playlist da coleção Ariella Maia Design. Dê uma passadinha lá, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, que com certeza vale muito a pena. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau.